Sejam bem-vindos ao canal Tic Tac Notícia. Nesse vídeo eu trago para vocês notícia da vida dos famosos e celebridades, que vem ganhando destaque nessas últimas horas. Entre as informações, infelizmente, uma triste morte que vem abalando o mundo dos famosos e deixando o Brasil em completa tristeza e um profundo luto. Mas antes de prosseguir, já peço aquela ajuda com o like, que se inscreva e ative o sino das notificações. E agora vamos com a informação. Processo, desabafo, revelação e briga judicial. Tudo isso e muito mais sobre a vida da apresentadora Carolina Ferraz. Mas antes eu te pergunto, você acompanha o jornalístico Domingos Pretacular? Prefere a famosa como atriz ou apresentadora? Me responde nos comentários e vamos com a notícia. É pessoal, a apresentadora Carolina Ferraz manifestou a sua insatisfação com a demora de um processo que move contra a Rede Globo. A apresentadora atualmente responsável pelo programa Domingos Pretacular na Record entrou com uma ação trabalhista solicitando o reconhecimento de seu vínculo empregatício e a compensação de R$ 7 milhões em direitos. Acredito que levará R$ 939 milhões de anos para obter o resultado. Todos os litígios trabalhistas são extremamente lentos e levam muitos anos para que ocorrem de forma confidencial no sistema judiciário. Por esse motivo, não posso comentar sobre o processo, afirmou ela durante uma entrevista A renomada profissional está enfrentando a emissora carioca nos tribunais desde 2017, alegando que seu contrato de trabalho nunca foi reconhecido de acordo com a consolidação das leis trabalhistas. Como resultado disso, Carolina Ferraz teria sido privada de benefícios como férias remuneradas e o décimo terceiro salário. Após uma ruptura tumultuada com a Globo, a celebridade assinou um contrato com a Record, o canal onde está satisfeita. Já passaram três anos e desde que me juntei com a emissora foi em julho, sou tratada com muita cordialidade por todas as pessoas lá dentro. Eles me receberam de forma muito calorosa. Por enquanto, estou muito feliz com a situação. Declarou ela. Adoro apresentar o programa. Gostaria de ter a oportunidade de realizar mais reportagens lá. Estamos constantemente explorando essa possibilidade. É um programa que me oferece essa abertura. Acrescentou a Carolina Ferraz, referendo-se ao Domingo Espetacular. Em março desse ano, ela admitiu que as mudanças que ocorriam na sua carreira não foram nada fácil. Foi assustador, porque tudo o que é novo nos faz perguntar. E agora? No entanto, ao mesmo tempo, foi maravilhoso, pois também foi libertador. Eu segui minhas convicções pessoais. Talvez eu não alcance tudo exatamente como imagino no meu futuro. Mas hoje, de acordo com as minhas expectativas, em relação ao que espero que o meu futuro se torne. Isso foi extremamente libertador. Ela enfatizou durante a sua participação na entrevista. Vale ressaltar que, recentemente, o nome da artista esteve em alta após uma entrevista ao programa Splash Show, onde a atriz e apresentadora Carolina Ferraz, de 55 anos, concedeu uma longa entrevista para os jornalistas Marcele Carvalho e Cristiana Padiglone, que comandaram a atração. Há três anos, à frente do Domingo Espetacular, a Carolina revelou que toparia apresentar um reality show. Eu adoraria, teria o maior prazer. Acho que faria super bem e me divertiria bastante. E que é o mais importante hoje em dia. Quero trabalhar e me divertir. Ela afirmou ter se encontrada na função de apresentadora. Apresentar é um barato. Acho tudo em relação à apresentação de programas de TV muito legal. É uma coisa que não tem data de validade e você pode seguir sendo apresentadora até quando quiser, destacou ela. E aí, gente, mas o que você achou de tudo isso? Da saída dela da Globo, a reviravolta dela como profissional, ela como apresentadora? Deixe nos comentários a sua resposta e vamos com a segunda notícia desse vídeo. Processo judicial, desabafo e emoção na web. Tudo isso e muito mais sobre a vida do apresentador Ratingo. Mas antes de iniciar, eu te faço uma pergunta. Você gosta do apresentador? Deixe uma nota de 0 a 10 para ele nos comentários e vamos com a informação. Pois bem, pessoal, o apresentador Carlos Massa, mais conhecido nacionalmente como Ratinho, e cantou seus inúmeros seguidores nesta manhã de quarta-feira, 12 de julho, ao compartilhar uma foto adorável ao lado de sua mãe, Maria Talarico Massa. Na web, o artista e funcionário do SBT revelou que nunca perde a oportunidade de estar ao lado de sua mãe, a quem considera a sua rainha. No Instagram, Ratinho compartilhou a foto e seu feed e na legenda ele escreveu Bom dia! Não deixe de passar uma oportunidade de estar com a minha mãe. Faça chuva, faça sol. Sempre que tenho um tempinho, estou lá na casa dela para compartilhar uma refeição. E o mais importante na vida, dar um beijo nela, revelou o apresentador. Nos comentários, uma fã de Carlos expressou Mãe é maravilhosa, eu também não perco a chance de estar ao lado da minha. E a amo muito. Já a outra pessoa aconselhou Arroba Ratinho, faça tudo o que puder pela sua mãe, pois quando ela partir, percebemos que a única pessoa que nos amou de forma verdadeira é a nossa mãe. Destacou a sua seguidora. Recentemente, o apresentador Ratinho da SBT se envolveu em uma grande polêmica. Segundo informações do site Ofo Chico, especializado em notícias sobre celebridades, ele estaria enfrentando problemas legais devido a uma declaração feita em seu programa sobre a comunidade LGBTQIA+. O site ainda relata que teve acesso ao processo gerado a partir de uma denúncia feita pelo deputado estadual, Agrippino Magalhães. O parlamentar afirma ter se sentido ameaçado pelo apresentador em razão de suas palavras sobre a parada LGBTQIA+, que ocorre anualmente na Avenida Paulista em São Paulo. Conforme o portal, o deputado está buscando uma compensação financeira de R$ 500 mil, alegando que Ratinho criticou o evento em seu programa na SBT. Na ocasião, o apresentador disse as seguintes palavras. Você não passa nem numa esquina. Vem para cima de mim. Eu sou de briga. Eu gosto de confusão mesmo. Pronto. Mas, e aí gente, deixe a sua opinião de toda essa polêmica voendo famoso nos comentários. E vamos com a última notícia desse vídeo. Há poucas horas, uma notícia de morte que atingiu o mundo das celebridades vem deixando seus fãs completamente devastados após a confirmação de seu falecimento ter sido divulgado pela Rede Globo. Infelizmente, veio a perder a sua vida nesta última terça-feira, dia 11, no Rio de Janeiro, aos 76 anos. A famosa Inchacrete faleceu após lutar bravamente contra um câncer e acabar não resistindo. A despedida da artista aconteceu nesta última quarta e ter deixado todos muito abalados após a nossa eterna Maria da Glória Guiar da Silva, conhecida como Índia Potira, acabar falecendo. A despedida da Grória Guiar da Silva